CD, equipe derrete, especial quinto churrasco Que patricinha duida, que entra no carro, bicho, agora vamo dar o giro Leve ela nos alto pra ela vir o Rio Tudio Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na parte de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui, tá na parte de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui E assim, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem entrar na minha santa fé Eles ficam puto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé, que foguete não dá ré Nós incomoda, favelado, chique, empilhar nas notas Enquadro na blitz, os caninha bala Sempre perguntar se no carro tem droga Pode revistar e depois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, varas revoada Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa, deixa o trem caro passar Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui AJ, Gabriel, PR Eu comando e trajeto, hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro O delegado não entende, a filha dele do meu lado Cadê no seu tia? MD, baseado Para tudo, se pergunta quem é o pretinho Ele não entende, de onde vem tanto din-din? Querem saber, se é artista ou se é vagabundo Não vou dizer, se pesquisar meu nome no rumo Eu comando e trajeto, ela que é o penelite Mas é a cara do crime, quando senta não se esquece Prosperidade, eu sei que a chumbada vem ser Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade, bati no meu pinto dos cria que não estão mais aqui Virei alvo de inveja, o teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar, usufruir do que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelos meus cria eu também mato e morro fora da lei Se não quer problema então deixa o trem caro passar Se eles falarem que tem peito então manda peitar Que o papo do mano é um só, nós não vai recuar Nós não vai recuar porque tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade, bati no meu pinto dos cria que não estão mais aqui Aqui Apoio Jamir Eventos Esse é o DJ F7, só toca fumadão DJ Luan B agora tem jeito ou não, moleque é o brabo mesmo Mais uma do Titi Mais uma do Titi E caralho CD, equipe derrete, especial quinto churrasco Tua musa se derrete, cupincha Tua musa se derrete, cupincha E pra um chão de cabelo, muita barra Catuca, batucada profunda E a soca da placa Chão de cabelo, muita barra É catucada, é catucada É catucada toda hora É catucada muito forte Nas sujuntas das cocotas É catucada, é catucada É catucada toda hora Gabriel B B R Muito forte, tá chão 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 ch Junturão, mulher, cabra, bobo, velho Faz joga da titi, faz joga da titi Aí, vamos entrar a modelão Só a escura Pode até posar no meu malote É que o pai conta forte Traz as ré de ciroque pra elas tomar Vai que ela joga o pote Pede topa bem forte AJ, Gabriel PR Toto, canto, gada profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Toto, canto, gada profunda Só soco na nuca Gabriel PR Puxão de cabelo e tapa na bunda Toto, canto, gada profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Toto, canto, gada profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda É que a tocada, é que a tocada É que a tocada toda hora É catucada muito forte Na chanchota das cocotas É catucada Quer saber como os derretes têm essa vida? Arrasta pra cima É catucada, é catucada É catucada toda hora É catucada muito forte Na chanchota das cocotas É catucada, é catucada É catucada, é catucada É catucada, é catucada Paixão de cabelo e tapada Paixão de cabelo e tapada Apoio, Jamir Eventos CD, Equipe Derrete Especial Quinto Churrasco Ai, Pegasinho Ela gosta da putaria Pegasiel BR Tua musa se derrete com o pincha Ei, Jays, Gabriel BR Quer saber como os derretem essa vida? Arrasta pra cima Apoio Jamir Eventos Para de chamar minha mãe de sogra Equipe Derrete, especial quinto churrasco, volume 2 Por que? A gente só tem um... É os Derrete Para de chamar minha mãe de sogra Para de chamar minha mãe de sogra Você não é brinda namorada Nunca foi A gente só tá lançando shows Eu pego tudo, é meu bem Ah, chegou os Derrete Eu pego tudo, é meu bem Eu não assumo ninguém Agora só tem que ser bandido Para não virar ninguém Eu pego tudo, é meu bem Eu não assumo ninguém Gabriel PS Para de chamar minha mãe de sogra Para de chamar minha mãe de sogra Você não é brinda namorada Nunca foi A gente só tá um lance gostoso Lança, pião bicho Piau bicho Para de chamar minha mãe de sogra Não paro AJ, Gabriel PR A qualidade que você respeita A gente só tem um lance gostoso E ao fim de chamar minha mãe de sogra Para de chamar do pai do chão Você não é brinca namorada, nunca foi A gente só tem um lance gostoso Eu pego tudo, é meu bem Eu não assumo ninguém Coração tem que ser batido para não virar refém Eu pego tudo, é meu bem Eu não assumo ninguém Coração tem que ser batido para não virar refém Eu pego tudo, é meu bem Eu não assumo ninguém Coração tem que ser batido para não virar refém Para de chamar minha mãe de sogra Para de chamar meu pai de sogra Você não é brinca namorada, nunca foi A gente só tem um lance gostoso Lança, Gabriel PR CD, Equipe Derrete Especial Quinto Churrasco